Questão número 11 é um probleminha de idades, olha só, Beatriz nasceu em 2003. Então, a Beatriz nasceu no ano de 2003 e Vitória nasceu em 2008, Vitória nasceu em 2008, quer dizer, 5 anos depois, né? Mais ou menos, a princípio 5 anos depois, mas só que tem um problema aqui dos meses, né? Bom, pode-se dizer com certeza sobre a diferença das idades das irmãs que essa diferença é menor que 5 anos, essa diferença é de pelo menos 5 anos, essa diferença é exatamente 5 anos, é maior que 5 anos, não é menor que 4 anos. Olha só, se você responder isso aqui sem pensar, você vai falar, ah, uma nasceu em 2003, outra nasceu em 2008, então a diferença é 5 anos, aí você vai marcar aqui, é exatamente 5 anos. E aí você vai errar se você fizer isso, tá? Porque vai que uma nasceu no final de 2003 e a outra nasceu no início de 2008. Então essa diferença pode ser menor do que 5 anos, né? Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um diagrama aqui com esses anos. Olha, o ano de 2003. Agora vamos representar aqui épocas em que essas duas nasceram. Qual seria a diferença mínima possível? Ó, uma nasceu em 2003 e outra nasceu em 2008. Qual vai ser a diferença mínima entre as idades? A diferença mínima entre as idades é quando essa aqui tiver nascido no final de 2003 e essa outra aqui ter nascido no início de 2008. Nesse caso, a diferença entre as idades seria um pouco mais de 4 anos, né? 4 anos e um pouquinho. Então essa diferença é maior do que 4 anos. Com certeza é isso. Maior Que 4 anos. Agora, e essa diferença pode ter um valor maior? Sim. Se essa aqui tiver nascido mais cedo, no ano de 2003, e essa aqui ter nascido mais tarde, no ano de 2008. Então se essa aqui tiver nascido, por exemplo, no início do ano e essa aqui no fim do ano, olha só. A diferença das idades delas é quase 6 anos. É mais de 5 com certeza, né? É mais de 5 com certeza, né? Porque aqui você tem 4 anos e aqui mais quase um ano inteiro, quase um ano inteiro. Essa diferença seria maior que 5, mas ela ainda assim, ela é menor do que 6. Não tem como chegar a 6. Só se essa aqui nascesse no primeiro dia de 2003 e essa aqui no último dia de 2008. Seria um dia a menos do que 6 anos. Então essa diferença a gente pode dizer que ela é menor do que 6 anos. 1, 2, 3, 4, e aqui quase um, quase um, quer dizer, daria quase 6. Então essa diferença é maior do que 4 anos e é menor que 6 anos. Então vamos dizer, essa diferença pode ser 5 anos, pode ser um pouquinho a mais que 4, pode ser quase 6. Pode até ser 5 anos, mas você não tem como dizer com certeza, tá? Ele quer saber, com certeza. Então a opção correta, ela tem que atender a isso e a isso. Ou seja, essa diferença é um número maior do que 4 e menor do que 6. Então vamos ver aqui. Essa diferença é menor que 5 anos, com certeza? Não posso dizer com certeza, porque se eu pegar aqui, essas que estão indicadas em vermelho, essa diferença é maior que 5 anos. É 5 anos e pouquinho. Quer dizer, 5 anos e muitinho, quase 6. Então eu não posso dizer que essa diferença é menor que 5 anos. Nem menor e maior. Eu não sei se é nem menor nem maior. Essa diferença é de pelo menos 5 anos. O que quer dizer pelo menos 5 anos? Quer dizer, de 5 anos pra frente. Não pode ser menos que 5 anos, né? Pelo menos 5 anos quer dizer 5 anos, 5 anos e um mês, 5 anos. Enfim, acima de 5 anos. E eu posso dizer que é, com certeza, acima de 5 anos? Se você pegar esse caso aqui, em que uma nasceu no fim de 2003 e a outra nasceu no início de 2008, essa diferença é 4 anos e pouquinho. Ela não é de pelo menos 5 anos. Não é de 5 anos em diante. Então, eu não posso garantir, com certeza, que vai ser de 5 anos ou mais. É exatamente 5 anos? Também não posso garantir. Pode ser 4 anos e 2 meses. Como você teria aqui, né? Uma coisa é certa. É acima de 4 anos. Bom, é maior do que 5 anos? Eu também não sei. Aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo em que essa diferença é de 4 anos e pouquinho. Que é menor que 5 anos. E aqui, seria quase 6 anos. 5 anos e lá vai fumaça, né? Então, eu não sei se é maior ou se é menor do que 5 anos. Então, eu não posso afirmar com certeza. Então, é errado. Ele quer que você diga alguma coisa que é com certeza. Isso aqui não é com certeza. Essa letra E, ele tá falando. Não é menor do que 4 anos. Não é menor que 4 anos. O que quer dizer não é menor que 4 anos? Olha, a gente vê aqui que o menor valor possível pra essa diferença é 4 anos e um pouquinho. Tá vendo? Nesse caso aqui que tá indicado essas datas. Que estão indicadas essas datas com verde. Essa diferença seria 4 anos e um pouquinho. Dali pra frente. Daí em diante, né? Agora, menor do que 4 anos não tem como. Porque essa diferença sempre vai ser maior que 4 anos. Você tem 4 anos inteiros aqui, ó. Então, é 4 anos mais alguma coisa e mais alguma coisa. Nunca vai ser 4 anos menos alguma coisa. Só se essa aqui não tivesse nascido em 2008. Se tivesse nascido em 2007. Aí ia dar menos que 4 anos. Mas não pode. Então, você tem com certeza isso aqui. Essa diferença não é menor que 4 anos. Ou seja, é de 4 anos em diante. Então, essa aqui é a única correta. A resposta correta. Letra E de Eco. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri